A igreja matriz do padre Evaristo Que branca de longe na praça eu avisto Com as torres sonoras, molduras da lua Viveu sua vida pros homens da rua Aos fartos da vida e esquecidos da fé Que alegram falantes o vizinho pra fé É coisa mais séria, é só o que é E os pobres que habitam com tanta arrogância As portas do templo sem dar importância É quente por fora, por dentro é distância A igreja matriz do padre Evaristo Que branca de longe na praça eu avisto Com as torres sonoras, molduras da lua Viveu sua vida pros homens da rua As moças donzelas ali adquirem O nome senhora depois do casório Pois acham que o amor antes é provisório E as velhas senhoras em trajes discretos Vão lá seriamente buscar seus afetos É todo infinito e acaba no teto A igreja matriz do padre Evaristo Meu Deus do céu Eu já não avisto Meu Deus do céu Eu já não avisto Meu Deus do céu Eu já não avisto Obrigado.